Essa é a com chave de ouro, bora quebrar o palo aqui Bora manter, vira aqui com a sobra, que essa porra não morre Foda esse estilo, foda esse culo, todo mundo junto nessa porra Foda essa porra mas todos nos seus caros Foda essa porra, bora quebrar o palo aqui O que é isso? 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 O que é isso?